Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Pois bem, no meu último vídeo eu lancei três dicas de como escrever de forma impactante o início do seu texto. Vamos então agora com o exemplo da primeira dica. A primeira dica é compartilhar experiências pessoais. Sejam experiências positivas ou negativas, alegres ou tristes, traumáticas, dramáticas. Compartilhe, conecte isso ao seu leitor. Seu leitor provavelmente já vivenciou, vivenciará essas experiências. No meu livro, Sobre o Signo das Valkírias, que eu lancei em 2016, já tinha comentado a respeito desse livro, é um livro que tem um caráter bastante autobiográfico. Interessante que tem uma crônica intitulada Tenha Fé. E ela tem essa característica peculiar de compartilhar experiências pessoais, lições de vida. Veja lá então, o título chama-se Tenha Fé. Há momentos cruciais na vida em que nos sentimos aflitos, a sensação de nó na garganta, e caímos no mais profundo desânimo. Parece que as forças se esgotam e não há meios de confrontar com a realidade oposta. É a face da vida marcada pelas contradições tão cheia de paradoxos. Nesses momentos delicados e de indefinições, relembra então das belas histórias adivinas da tradição oriental, em especial a japonesa, que alude a flor de ameixeira, que surge perfumada, perrompendo a neve no rigor do inverno. Ou a semente de trigo, que não perde a capacidade de se reproduzir, por mais que sejam pisoteadas. Pessoal, isso então é um exemplo, é uma ilustração de evidenciar experiências de vida. Eu estava num momento triste, num momento dramático da minha vida, e eu achei interessante fazer esse início de forma impactante. Espero que vocês tenham gostado. Então até o próximo vídeo que eu vou ilustrar com a segunda digger, que é a narrativa de personagens reais ou personagens fictícios, extraídos dos mais diversos livros, sejam da história, da literatura, ou dos demais gêneros artísticos. É isso aí, um grande abraço, até a próxima.